E aí galera, eu vou aguardar aqui com vocês, dando sequência a nossa jogatina de Rogue Tech, coisa linda aqui no fundo. Curiosidade pra vocês, isso aqui é um easter egg do Battletech. O jeito que você joga o Battletech de mesa, a ficha dos robozinhos tem essa carinha aqui. Essa aqui é a ficha simplificada, inclusive. A ficha estendida tem mais umas informações abaixo. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui na McBay. E aí, que tem uma outra coisa que eu não fiz até hoje, que é aqui, o Weapon Order. Beleza? Então, a gente quer que os nossos... Como é que funciona isso? Down, 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 down. Próxima arma, down, 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 down. Próxima arma, próxima arma. Down, down, down. Próxima arma, down. Eu quero que os IATM sejam a primeira a atirar, ok? Aqui é super importante a ordem. Então, nossa que bagunça. O SRM6, que tá aqui, tem que ser up. Os apegaus tem que ser as últimas armas a atirar, por quê? Porque eles têm chance aumentada de crítico, tá ok assim. O Mad Dog, os lasers a atirar antes dos mísseis. Ok. O Bush Wacker, que tá com a ordem errada desde sempre. Então, o SRM6 tem que ser a primeira arma. Outra C20 é a segunda. O Smoker é a terceira. Ok. E o Ebon Jaguar. Mesma coisa, os SRMs têm que atirar antes das Ultras ACs, tá certo. Beleza? Então, vamos caçar aqui uma missão pra gente fazer. Agora, as missões são pelo menos três Skulls. Tem uma outra que é três Skulls e meia. Eu nunca mais na minha vida faço uma missão de Target Acquisition. Chato pra caralho. Battle. Você é o quê? Ambush Convoy. É, eu não gosto de Ambush Convoy. Battle, Battle, Battle. Tá. Então, ó. Aqui é contra o Ghost Bear. Ghost Bear. Aqui é contra os Wolves. Não é Target Convoy, não. Battle. Aqui é contra o Wolves. E ali embaixo é a Target Acquisition. Então, vamos fazer qualquer uma dessas primeiras aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa primeira. Negotiate. A gente vai fazer ela pegando o dinheiro pra gente estabilizar. Tá. Accept. E vamos fazer o test drive dos nossos MACs. Então, eu vou tirar todos os MACs aqui. Beleza? Tudo. Os pilotos. E a gente vai dropar do zero. Beleza? Então, vamos lá. É Timber. Óbvio. É bom Jaguar. Vamos trazer o Hellbringer. E o Bushwacker. Tá. Eu não vou trazer o Mad Dog nessa. Beleza? Os Bandits que a gente quer trazer. Vamos trazer o de plasma e o de SRM. Beleza? Agora, quem vai pilotar o quê aqui? Então, o Archangel. Ele é piloto de MAC de míssel pesado. Então, ele vai ser do Mad Dog. Eu não vou pôr ele no Timber. Apesar do Timber usar míssel, ele também usa laser. O Ebon Jaguar. A gente precisa de um cara bom pra ignorar a evasion, certo? Por conta do nosso feat. E que seja bom de auto-canon. E esse cara é o Tex. Tá? O Tex, ele tem ex-militar. Reduz um de recoil. Certo? Que precisa. Ele tem as skills dele. Ele reduz mais um de recoil aqui com o Focus Fire. Tá? O terceiro ponto de recoil, a gente tá com um targeting computer de recoil. Isso neutraliza os três pontos do Ultra-C2. Beleza? Então, ó. O que mais que ele tem? O Tex. Ele tem reckless. Só que ele veja ignorar. Mas ele não tem lucky. Vamos ver se a gente acha alguém que tem reckless e lucky. O happy talvez tenha. Não? O kit eu tenho certeza que não tem. Ele tem lucky, mas ele não tem reckless. O Ketil provavelmente não tem nenhum dos dois. É. O Legion. Ele tem reckless, mas não tem lucky. O Seag, eu duvido que tenha. Ele tem lucky, mas não tem reckless. O Tex tem reckless. O Torturis eu tenho certeza que não tem nem militar. Na verdade, ele tem militar. E a Wraith. Wraith. Ah, o Wraith tem lucky, mas não tem reckless. Então vai ter que ser o Tex mesmo. Porque o reckless é mais importante do que o luck. O luck tira chance de jam da arma, tá? Mas eu preciso que ele ignore evasão, senão ele não vai acertar o celeiro com essas outras C10. Então a gente tem ex-militar, que é um de vidro e um de recoil. O McWarrior dá um de iniciativa. Dependable é super bom também pra esse Mac. Estability Damage Taken. Reckless, que é evasion ignore, mas ele tem um a menos de max evasion. Esse Mac nunca vai pegar max evasion, não tem problema. O Technician, que não faz diferença. Pensa o Buckish, que dá Sight Sensors, que pra ele é bom também. E o Lostech, que não faz diferença. Beleza? Então, Tex agora é o piloto oficial do Ebon Jaguar. Beleza? Beleza. Próximo, Hellbringer. O Hellbringer, quem tava pilotando era o Wraith, não era? Era o Wraith. A Wraith, ela tem o quê? Atlético, ex-militar, McWarrior, Lucky. Lucky melhora o clustering, ajuda a SRM. Commander e Gladiator. É, talvez. O Turtus anda pilotando o quê? O novo, a Fire Moff, Shadowcat. O Turtus, ele tem Disgraced. O Turtus, na verdade, não é bom pra nenhum desses três Macs. Certo? É, mais ou menos. Talvez pro Hellbringer, por conta das skills dele, principalmente piloting. Eu vou pôr ele no Hellbringer, porque nenhum piloto que a gente tem vai fazer muita diferença. A não ser que ele tenha Luck. O piloto tem que ter Luck. Porque o Turtus, eu acho que não tem, né? É, não tem. Então, meh. Beleza. Mas um GSM Shield Probe, pro Hellbringer não é ruim, não. O que mais? O Bushwacker é o kit. Sempre foi. Agora a gente tem que definir o piloto do Timber. O Legion. O que você tem, Legion de Trade? Vai, ô, jogo. Coopera. Aí, obrigado. Você tem Reckless, que ignora um de Evasion. Bônus Health e um de Iniciativa. Tá, chamo o nosso piloto do Timber. E o motivo de eu querer pôr ele no Timber é porque ignorar um de Evasion, os ATMs já ignoram dois. Agora vai ignorar três, hein, Sam? Tá? Isso aqui é assassino de MacLev. Esse Timber. Beleza? E aí o Bandit e o Happy e o Siegfried que tem que pilotar os Bandits. Esse aqui é o Bandit de Plasma. Então o Happy vai nele. E o Siegfried vai no outro. Beleza? E aí a gente montou esse grupinho. E aí o que acontece é que o Archangel vai virar o piloto do Mad Dog, o Ketil e a Wraith são backup. Beleza? Então isso aí é a nossa nova distribuição dos pilotos. Beleza? Beleza. Então, ó. Beleza? O loading foi relativamente rapidinho, tá? Vamos ver. Três discursos. E aí a gente tem a vantagem de high ground. Então, eu não quero muito fazer um hot drop no low ground, não. Vamos spawnar aqui e a gente segue daí. E aí a gente tem a vantagem de high ground. Então, o Emergency Coolant System está nominal. O jeito que o Emergency Coolant System funciona é o seguinte. A linha azul é quando ele desliga. A linha vermelha é quando ele liga. E o teu hit vai aparecer aqui. É automático. Não tem o que você pode fazer para controlar. Beleza? Aí ele fala. Se tiver nominal é porque ele está inativo. Simples assim. Beleza? Assim. Então, ó. É, na verdade, o Hello Kitty que vai agir primeiro. Aí ele arrumou a ordem das armas. Que nice. Então, sprint. A gente já ganhou o visual deles. Phoenix Hawk 2C. O 2 Ultra C10. Mach de assalto de 80 toneladas. Ok. As invenções. E o Incubus. O Yarpips. Beleza. Os dois são perigosos. Então, vamos ligar a nossa envenção de Imaging aqui. Não estão com Spawn Protection. Aí aqui o que a gente vai fazer é atirar no Phoenix Hawk. Eu vou usar o Warlord. Confirmar. A chance de acertar baixa é por quê? Max range. Ok. Tá. Aqui a gente vai usar o Smoker. A Ultra C20. Offensive Push. Mirar no meio do CT dele. E rezar para acertar alguma coisa. Vai errar os dois tiros. Vamos tentar aquecer ele o máximo que a gente puder. O Turtus. Turtus é nosso pilotinho de... É o Bringer. Beleza. Ele vai só passear um pouco pelo mapa. Então, vamos lá. Spend. Eu vou pôr ele em Cover? Não, não vou. Vamos dar o Sprint dele aqui do lado. Ele tá totalmente fora do range. Vocês vão ver que o problema dessa build é justo isso. Ele demora para chegar no alcance. Não tem por que dar em Rance Dimaging. Então é só dar a Dona. O Legion. O Legion tá no Team. Vamos ligar o Rance Dimaging. Move com dois. Sprint com três e cover. Eu aceito o Sprint. Agora é a hora da gente fazer a Amor aqui. Porque o nosso IATM não dá a mínima para EVE. Então, munição é R. A Gaia tá fora. Amp. A gente vai ter que usar o ER, tá? Ele tá muito longe. Então, fire. Ok, boa distribuição. Ele perdeu o EVAZ. Fantástico. Vem a chuva de AC-10. Ok. 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 Ele errou Tranquilo Turno do Rap Dá aquele sprint safado Pra cá Virar de lado Pra não ter perigo de levar Do outro AC-10 no cockpit E matar o piloto Com ele, vamos dar um sensor lock Pra tirar a evasão do Phoenix Hawk Aí vamos atirar o que der Plasma Plasma errou O SRM errou também Turno do Tex Com o Tex Se eu mover ele pra cá Qual que é a chance de acerto? 33, tá max range Então sprint Pôr ele em cover aqui Aí vamos ligar o enhance de image Melhorou bastante A chance de acerto Vamos continuar no Phoenix Hawk Vamos usar a controla de burst Se eu der um offensive push aqui Detona a chance de acerto Imaginei Então só o TRC-10 mesmo Vamos devolver a cortesia dele Acertou uma Acertou duas eu acho Siga O que você precisa? Roger Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Então vamos nesse vinte e nove aqui Beleza, errou os dois miss Agora é o turno do kit Mover ele pra cá Pra desalinhar Os tanques são mais rápidos Do que qualquer outro tanque Do que a operação Força ou volta Agora é o turno do kit Vou olhar o turno do kit Só pra ter certeza Aqui é quarenta e seis Ali é quarenta e seis Também Então bom Offensive push aqui Meio do CT Bala Acertou um Acertou dois O smoker Pra dar aquele calor humano Gostoso Aí começamos a esquentar ele Um pouco O cubos não fez nada Agora é o turno do Turtos Com o Hellbringer Deixa eu ver As chances de acerto lá Trinta e dois Trinta e seis Vai ter que ser lá Vamos achar um Direct Line of Sight Lá no fundo Pode ser o sprint aqui Beleza Cinquenta e um Tá bom Vamos ver se a gente consegue Uma munição melhor Amp com cinquenta e sete Deadfire não dá Thandem não é boa ideia Inferno Vamos fritar inferno nele Beleza Vamos atirar os AP Gauss Não precisa dar sensor lock Que ele já tá unstable E é só isso Knockdown 46 de hit Pilot incapacitated Ok Se a gente tivesse pego o salvage A gente tinha pego o mech full Uma outra vantagem Desse Hellbringer É pela quantidade Insana De protégétil Que ele dá Ele tem uma chance Muito alta De acertar a cabeça Então acontece Esse tipo de coisa Beleza Ficou legalzinho O Hellbringer Que ele tá fazendo Tá fazendo pra trás dele Turno do Lidium Agora é o Timb O Timb a gente só vai dar move Tá Porque o Timb não se importa Com a sua evasão Timb é o nosso mech assassino De mech lab Então Aí aqui Vamos usar munição HE Amp ER Eu vou usar HE logo Tá Os medium pulses Ó o nosso hit Começando a subir aqui Vamos dar controle de bursts Para evitar isso Beleza Só pregar bala Pegue isso Ok Quando eu te atirar Você vai pegar E gostar O Tex Vamos ver o Tex Agora O Tex não é dos melhores Para acertar McLev não Mas nós vamos descobrir Aqui as habilidades dele Já ativou o controle de bursts Nada mal Para o mech Que tá com 4 de evasão Tá 74 Tá legal A gente só tem missão inferno Então só pregar bala Acertou 1 Acertou 2 Acertou 3 Acertou os 4 Nada mal Turno do Hap agora O Hap A gente pode pôr ele Num move 5 Aqui Só tocar o terror Tá certinho A ordem das armas Beleza O Siegfried Mesma coisa Vamos dar um move aqui Posso sentar o dedo Com os streaks Em torno do kit O kit a gente vai mover pra cá Vamos usar o nosso offensive push nele Mirar no meio de CT Sem o smoker Pra não danificar os nossos tanques E vamos usar a munição inferno Porque não precisa do ácido Só por causa da outra serra E a missão era só isso Ótimo Era contra um mech de assalto Eles vão ver o salvage Então A gente fez essa por dinheiro E foi o caos certo Só pra constar O Timbi Levou um tiraço Na perna de AC-10 Foi só o dano Que a gente levou De novo Desafio Não muito alto Mas também não foi trivial Aquele Phoenix Hawk Lá podia ter causado Muita dor na gente No geral Eu tô bem satisfeito Com a performance De todo mundo aqui Então tá aqui A gente não poderia ter pego Phoenix Hawk inteirinho Vamos ver se tem alguma coisa Que justifica a gente pegar Duas Ultra-C10 do Khan Não é nada mal Articulated Jump Jets Directional Jump Jets Heavy Faz mais dano de Death From Above Me Cooling Pod do Khan Dois deles Por enquanto é isso aqui Que a gente vai pegar Motor XXL do Khan Extra Extra Light Então o que ele faz de útil É nada de especial Ele só é mais leve Motor XXL Vocês podem olhar pelo preço O porquê que eu vou pegar ele Mesmo que eu não vá usar Só o preço justifica Mas eu provavelmente vou Só que é o seguinte É Mac do Khan Que tá usando XXL Se perder um torso Perde o Mac inteiro Ele funciona igual O XL da InnerSphere A não ser que os devs mudaram Giro Ultra-Lite Legalzinho também Mas o Mini Mac Não pode usar É aqui de longe Esse motor XXL E os Cooling Pods São o melhor loot O Phoenix Hawk É um Mac de assalto Só que ele é um Mac De 80 toneladas Ele não é tão grande coisa não E Phoenix Hawk é um Battle Mac Não um Omni-Mac Então é um Mac Não tá na minha lista De Macs que eu quero não Confirmar E a gente não pegou O Cooling Pod Não tem problema A gente pode vender A C2 Steel Que a gente tem 11 E a munição de Ultra-C10 A gente tem duas Deixar ela quietinha Esse motor XXL aqui Muda muita coisa Para alguns Macs nossos E sim É bom Jaguar Estou olhando para você Porque a gente pode Tirar peso do motor dele E isso liberaria Para a gente colocar Um SRM6 maior Mais Battle Computers Talvez até um Mask Ou eu posso pôr ele no Hellbringer E pôr um Mask no Hellbringer Isso é uma ótima ideia Vamos lá Continuem Beleza, Clã Então vamos testar essa ideia McBay Hellbringer Refit Internals Aqui, talvez Aqui Motor XXL Engine Shielding already installed O Hellbringer Você não deixa eu colocar Um XXL Não Tá, então esquece XXL só dá para pôr Em Battle Mac Hellbringer está fora da ideia É ciência Super satisfeito Com a performance Do Hellbringer também No geral Hum Tá Foi uma boa ideia Mas não vai rolar A gente ainda está esperando A Medusa ficar pronta Talvez a Medusa Se beneficie Desse XXL A Medusa A Medusa é a nossa Wildcard De Dois arrows Estão aí no torço dele Bonitinho o modelo da Medusa Dois lança-míssel Do tamanho De um ônibus escolar Bom Beleza Passar os dois dias Do pessoal Tá ferido Aí Aqui na Store agora A gente vai fazer uma coisa Selling Equipment Engine XL do clã Céu Céu Pode vender quatro deles Céu 4.800 Agora Buy Tem 21 dias ainda no report Eu quero esse Salamander Essa Power Armor Essa Power Armor aqui É literalmente O que eu estou tentando Fazer na minha Desde o começo do jogo Beleza Então Buy Accept New Battle Max Available Ó Gamo ativo Fresh off the lot Quer comprar alguma coisa Completinha Esse Encooling Pod Aqui é bom ter E aí no Selling Aqui agora Vamos ver o que a gente Pode fazer O Nova e o Kegel Eu não quero me livrar De nenhum dos dois Porque Solaris Arena Mais pra frente Tá Vamos ver se tem Alguma outra coisa Que eu estou olhando Pelo valor mesmo Não estou nem vendo Que item que é Mas eu acho que As únicas coisas grandes Que a gente vai ter É Hitsink Kit Motor XXL Essas coisas Nossa O Tag Barrage Vale tudo isso Cacete O T-Semp É uma arma Ridiculamente cara As Ultras C20 Deixei que elas são Importantes depois O Bat Shield De mesma coisa Emergency Cullant System Deixei que é importante Endostil A gente tem 11 A gente nunca vai usar isso Pode vender uns 7 deles Os cores agora Core 215 Pode vender um dos dois 275 Não precisa de 3 deles Apesar de ser um core Valioso 300 Deixa que é bom T2 Eu nunca vou usar Um core 380 Ou eu vou parar No 350 Ou eu vou direto Para o 400 Então isso aqui é dinheiro Motor XL Rence de Imaging Artemis Blá blá Acho que era isso Mesmo que a gente Vai vender It Sync Kit Do Clã Esses Esses 3 Estão danificados Por isso Que eles valem menos Vamos nos livrar Dos 3 Trinta e seis Small Jump Jets É um pouquinho exagero Vou vender 20 deles Fácil Não sei se só está Criando o custo adicional Para a gente É um pouquinho exagero E um pouquinho exagero E um pouquinho exagero 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 de munição de LRM Exagero de munição de ácido A gente ainda tem pouca munição de plasma Não precisa de munição convencional De SRM tanta A gente quase nunca vai usar Artemis deixa aí Que é importante Exagero Beleza Eu estou fazendo isso aqui Em um vídeo Para vocês verem o processo Que eu não fiz até agora Então beleza A gente fez um milhão e novecentos Fechamos o nosso problema E agora a gente tem uma salamander Nice Então aqui No McBay Vamos ver na Battle Armors E vamos dar uma olhadinha Ela pesa só 5 toneladas Mas o mult dela Costuma ser um pouquinho Mais espertinho Não é? Max jump 3 hex É, não é não Eu estava na esperança De que ela ia ter Um movimento De tipo 5 hex No jump O movimento dela Acho que parece que é pior Do que esse daqui Não, ela pula Um hex a mais Ok Bom, menos mal Vamos dar uma olhada No fit Ela é bem mais squishy Tá? 40 só de armadura Só que ela vem com 10 flamers Beleza de Battle Armor Põe 8 de hit Cada um Então É uma máquina de aquecer E os SRMs dela Colocam 40 vezes 2 Se eu não me engano Não é com Não, é um tiro só Ok Até bem levinho É ok É literalmente Um míssil Ponto Tá? É ok Aí é o seguinte Se a mobilidade Dele não justificar O que a gente pode fazer É tirar Todas As armas dele Certo? E colocar tudo No gnome E usar o gnome Para fazer a mesma coisa Com bem mais armadura Tá? Mas vamos tentar Usar ele Próximo turno A gente coloca ele No campo de batalha No lugar de um dos bandits Legalzinho, tá? Esse gnome aqui agora Pode vir Para o depósito Eu estou recebendo Nada do Archangel O rap passou de nível Vamos continuar subindo O gunner dele Trabalho confirmado Commander Para o máximo guts Com os meus pilotos A gente vai ter certeza De que eles vão morrer Só levando headshot Mesmo O Siegfried Ainda não pegou O pontinho De piloto O Tex O Tex Eu vou pegar Os dois últimos pontos De gunnery dele Porque ele está Sendo o nosso carinha De Yutel Toquei não pesado Aqui a gente vai pegar Um pouquinho de gunnery Também Confirmar E a Wraith A Wraith Continua guardando Os pontos dela Beleza meninos Então é isso Mais um episódio Curtinho Para compensar Os episódios De duas horas Obrigado pela audiência De vocês Espero que vocês tenham gostado E vamos ver Que mais de mech De assalto Que nos aguarda Nos próximos episódios Até mais